Na última edição do Justiça Gaúcha, nós mostramos o caso da viúva que deverá ser indenizada em mais de 600 mil reais pela empresa Souza Cruz. O marido dela fumou durante 30 anos e acabou morrendo vítima de uma doença pulmonar. A decisão da nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça Gaúcho inovou ao embasar a decisão em estatísticas e trouxe à tona diferentes aspectos ligados ao consumo e a comercialização do cigarro. Acompanhe na segunda parte da reportagem. Dona Catarina ficou satisfeita com a decisão do Tribunal de Justiça, mas preferia que o marido estivesse vivo para se beneficiar do ganho da causa. O bom era que ele tivesse que aproveitar, mas senão já não existe mais. A Souza Cruz ainda pode recorrer da decisão. No processo que tramitou no Tribunal de Justiça, a empresa argumentou a inexistência de defeito no produto e a periculosidade inerente do cigarro. Em sua decisão, o relator do processo, o desembargador Eugênio Fachini Neto, fez uma longa reflexão sobre os elementos que envolvem esta questão, da responsabilidade civil da indústria do fumo. Uma das argumentações da indústria, e que também foi usada na ação, é a de que pagam muitos tributos, desempenhando um importante papel na economia. Mas o magistrado trouxe um outro panorama. O custo social disso é imenso. Os dados que nós temos em praticamente todos os países mostram que o que se arrecada em termos de impostos da indústria do fumo equivale a substancialmente um terço daquilo que custa aos cofres públicos em termos de saúde, atendimento médico, etc. E se considerar ainda os custos e os prejuízos econômicos disso, pessoas que às vezes no auge da sua força produtiva têm que parar para se tratar e acabam morrendo, deixam trabalhar. Então quanto custa treinar uma outra pessoa em termos de educação, formação, tudo. Então se computar todos esses custos que a sociedade paga, é ridículo a relação do que elas pagam em tributo e o dano que repassa a sociedade. Verdadeiramente um privatizar o lucro e socializar o prejuízo. Olha, acredito que a indústria do cigarro tem um marketing muito forte de prevenção. Até mesmo as carteiras de cigarros mostram atrás os prejuízos que isso causa. Eu acredito que a pessoa mesmo é a culpada da situação que ela se tornou. Para o relator do processo, as informações repassadas pela indústria são insuficientes e inadequadas para o completo esclarecimento do consumidor. Ele ressalta que os fabricantes de cigarro somente passaram a advertir sobre os danos causados à saúde nos maços de cigarro em razão de determinação legal. A nicotina praticamente neutraliza os esforços do fumante para parar de fumar. E não vem a indústria do fumo alegar que está lá no cigarro, o alerta de que faz mal, etc. Está apesar da vontade deles, porque não foi a indústria do fumo que voluntariamente quis alertar os seus fumantes. Não, isso foi por lei, por legislação, por pressão de órgãos científicos e que determinaram isso. Então, enquanto puderam, procuraram, a indústria do fumo procurou evitar esse tipo de imposição. Atualmente, não é permitida a publicidade de cigarros em veículos de comunicação, mas há alguns anos isso era comum. O marketing do fumo conseguia até aliar o tabagismo com o esporte. A propaganda influenciou uma geração que via no ato de fumar um sinal de elegância. É o que hoje chamaríamos de descolado ou hipster. O esposo de Dona Catarina era jovem nessa época e foi quando começou a fumar. Um período em que a população possuía pouca instrução e não compreendia os riscos que o tabagismo poderia causar à saúde. Sim, fazendo propaganda, a fumar, incentivando para fumar. Era bonito fumar, digamos. Bonito, bonito fumar. Fumar, chegar no lugar, passar a perna e fumar. Era bonito. Então, eles têm um mecanismo para conquistar o cliente e cativar, que era investimento de valores maciços, altíssimos, contratando os artistas mais conhecidos da TV a nível mundial, atrizes e atores de Hollywood, Merlin Moro e muitos outros, para cativar o jovem. Uma vez cativado o jovem a fumar, se mantinha o vínculo dele com a empresa, consumindo pela dependência química muito forte, que tirava, inclusive, o livre-arbítrio. Eu sei que isso vai me matar. Eu sei que isso é um veneno, mas mesmo assim eu continuo pagando para adquirir e consumir esse veneno. Então, esse é todo o modo dos operandes da indústria tabagista para angariar novos clientes e para mantê-los fidelizados, até que a morte os separe. Para mim, foi um grande avanço em nível de direito, legislação e proteção ao consumidor também, que essas pessoas, na verdade, são hipossuficientes perante a indústria do tabagismo. E eu vejo que é um grande avanço a nível do judiciário do Rio Grande do Sul, até para trazer proteção para o consumidor que utiliza do cigarro ainda hoje, porque ainda a gente tem uma mortalidade muito grande, são em torno de 7 milhões de pessoas que ainda estão padecendo e chegando ao óbito em função do tabagismo. Vendeu-se para o público em geral essa ideia, de que, olha, aquela pessoa bonita está fumando, olha lá, aquele escritor acabou de escrever algo bonito e puxou um cigarrinho. Então, subliminarmente, as pessoas associavam fumar a beleza, vigor físico, a inteligência, o que evidentemente não tem nenhum sentido, não há nenhuma lógica. Mas isso é publicidade, isso move as pessoas. Ou seja, se alguém disser que, não, publicidade não tem nenhum efeito, as pessoas não são influenciadas pela publicidade, restaria a pergunta, por que todas as empresas, então, gastam fortunas com propaganda, com publicidade? Porque sabe exatamente que, sim, influencia muita gente.